e fala pessoal beleza mais um vídeo aqui sobre analisando a banca e desta vez fgv fundação getúlio vargas é uma banca muito tradicional há mais de 70 anos tá aí é existente no mercado produzindo concurso público vou fazer um histórico sobre essa banca e depois apontar as características porque vira e mexe a galera cria um pânico um terror quando a banca fgv e você não perceber que não é motivo para alardes para pânico eu já comentei muitas questões fgv mas também o cuidado também de pesquisar sobre outras matérias não só jurídicas mas também conhecimento gerais para trazer para preparar esse vídeo para vocês é muito comum às vezes um concurso falar com a banca boné spfcc mais e quando muda para fgv a galera realmente entra em pânico você não perceber que tendo uma adaptação correta não vai ser motivo para grandes alares beleza mas antes um breve histórico perceba uma banca fundada em 1944 tá aí ó esse ano 2020 completa 76 anos e nesse tempo já elaborou mais de 200 mil questões qualquer conclusão disso tem questão de sobra aí né insights com questões anteriores para vocês irem treinando com a banca fgv isso é uma grande vantagem o problema é quando a banca é muito nova e você tem um ou dois concursos ou até algumas centenas aí de questões mas que para sua disciplina são poucas questões que a gente divide e aí você tem pouca chance de pegar o perfil da banca não é o que acontece com fgv tem questão de sobra para ir trabalhando e ela é muito mais presente em concursos estaduais federais raramente você vai encontrar um concurso municipal com a fgb fgv é muito tradicional em concursos do Ministério Público Estadual Tribunais de Justiça no caso de concursos de concursos federais o IBGE é muito é trabalho vale com a fgv então esses concursos são mais comuns de vocês encontrarem questões Diego e questões de provas policiais não é tão comum aqui no estado de São Paulo recentemente foi autorizado e foi contratada a fgv para trabalhar a partir de agora com o concurso do CFO da PM do estado de São Paulo isso sinaliza que agora a banca ela quer a própria corporação que é um perfil mais universitário mais jovem já sinaliza para isso tá então é uma tendência pode ser que na prática não mude tanta coisa mas é uma tendência da instituição da polícia militar pelo menos em relação ao CFO tá bom então tá aí eu tenho muito acervo muitas questões para trabalhar agora vamos ao que interessa porque no futuro pode ser que concurso da policia do estado de São Paulo outros estados posso acabar aderindo a fgv quem sabe então é bom se antecipar até para galera de outros estados não deixarem para a última hora começarem já pegar o perfil dessa banca se você parece principais características da fgv para vocês não entrarem em pânico vamos lá primeira característica essa banca não tem tanta pegadinha menos pegadinhas como assim digo se a gente for comparar com outras bancas muitas bancas cobram redações truncadas e com trocando expressões colocando sinônimos ou antônimos para você cair em pegadinha e aí com isso acaba desprestigiando o aluno que estudou porque tem muito aluno que tem conhecimento está preparada para assumir uma função pública mas por conta de uma pegadinha ali de troca de palavras acaba caindo então você perceber que a fgv ela sempre busca um perfil para assumir a função as questões tem muita aplicação prática e portanto ela não costuma até encontrar pegadinhas mas não é tão perto da banca são raras as vezes que ela coloca uma pegadinha para derrubar uma questão maldosa geralmente ela vai buscar é cobrar mais conhecimento mesmo e por buscar mais conhecimento aí vai a segunda característica ela tem muitas questões interdisciplinares aliás muitas bancas começam a copiar fgv ela foi uma das pioneiras a fazer isso então não raras vezes é vezes você vai encontrar na mesma questão direito penal processual penal na mesma questão direito constitucional direitos humanos direito administrativo eu já vi questões que numa única pergunta cobrava-se penal processo penal e três leis penais especiais então ela mescla os conhecimentos isso para quem vai atuar na prática por exemplo para quem quer ser policial uma questão que envolve todas essas disciplinas é muito interessante porque o sujeito ele não vai demonstrar que ele é uma enciclopédia que não decoreba ele vai e demonstrar para a banca que ele sabe aplicar aquilo na prática então a fgv costuma prestigiar quem faz um estudo com global no estudo ali que realmente versa sobre todas as disciplinas conjugadas tá questões interdisciplinares uma outra característica e essa talvez seja uma característica que acaba atrapalhando muitos candidatos que estão acostumados com outras bancas essa banca fgv não cobra tanto letra de lei menos letra de lei se você não comparar com o nesp por exemplo o nesp já trabalha muitos anos também com ela e eu lembro que há alguns anos eu levantei uma estatística que cerca de 80 a 90 por cento a depender do concurso 80 a 90 por cento das questões jurídicas letra de lei pura 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 letra de lei quando você compra o ver revela tem uma certa preguiça na hora de fazer as questões só que o pico lá mudar umas palavrinhas nas alternativas erradas e pronto a fgv ela vem no sentido contrário é óbvio que a letra vale importante é óbvio que tem questões que ela cobra realmente a literalidade da legislação mas via de regra é uma banca que gosta de cobrar muitos problemas ela vai trazer um caso problemático para vocês para vocês resolverem ou então perguntar nome de teorias classificações doutrinárias é uma banca a depender do nível se for no nível superior e se for carreira jurídicas é uma banca que explora muita jurisprudência muita muita jurisprudência cobra muita novidade o que tá chegando de novo ali ela explora bastante tá então não se apeguem só a letra de lei e com isso chegamos a quarta característica análise crítica como ela não cobra tantos problemas tentando tanta letra de lei perdão ela vai para os problemas então é muito comum aquele tipo de questão que as bancas trazem historinhas vem contando uma história para você aplicar ali a solução correta para aquela história então isso traz a necessidade para o candidato se preparar para resolver problemas práticos não só para ficar decorando lei como uma mera memorização não na verdade é o sujeito tem que entender a legislação e entendeu saber como aplicar na prática então ela acaba prestigiando os candidatos mais maduros candidatos que sabem aplicar o conhecimento e dos conhecimentos básicos eu vou trazer um alerta aqui para vocês a fgb costuma ser o terror da língua portuguesa tá eu digo o terror não para assustá-los mas é porque ela realmente eleva o nível comparado com outras bancas enquanto o unesp dá para tirar de letra português a fcc também não traz grandes problemas a fgb traz questões bem complicadas principalmente sobre gramática tá então fica muito esperto aí se o seu concurso tem a banca fgb é para organizá-lo para preparar as questões porque ela ela eleva muito nível no português e claro prestigia os candidatos que realmente conhecem o direito questões jurídicas porque outras bancas repetem muitas questões anteriores a fgb não costuma repetir os mesmos assuntos ela tá sempre explorando novidades ou até quando ela repete o assunto ela cobra de uma forma completamente diferente tá é importante fazer questões anteriores é porque aí você vai pegar no estilo da banca e claro os assuntos por mais volumosos que chegam são limitados chega uma hora que você acaba esbarrando em questões com assuntos parecidos a banca não tem mais o que inventar acaba tendo que cobrar assuntos parecidos mas abordagem sempre de forma criativa sempre de forma diferente isso é bom porque aquele candidato que passa às vezes chutando 10 questões é difícil acontecer quando a prova é da fgb agora aquele candidato que estudou dificilmente vai cair por pegadinhas por redações truncadas geralmente aqueles realmente preparados acabam sendo prestigiados pela fgb beleza galera eu espero sinceramente que esse vídeo de análise tem ajudado e se eventualmente ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários que depois eu voltarei para responder um a um beleza grande abraço bom dia a todos e até a próxima